E aí, meu cumpade? Você já tentou levar seu filho, um sobrinho, ou alguma pessoa de menor estatura ou de menor pra jogar Airsoft e não conseguiu por causa de, sei lá, de desinformação das outras pessoas, ou porque o campo não permite, ou que a mãe não deixa, sei lá, a mãe briga ou a tia briga? Olha, você não vai levar o menino pra esse negócio de Airsoft, não, que esse machuca. É aquelas bolinhas que o Antônio vive chegando em casa machucado, né? E aí, mas agora, meus amigos, seus problemas acabaram. Você vai poder jogar até em casa com seu moleque, com sua filha, com alguma criança e não vai se machucar. Quer saber como? Chama a vinheta! Salve, rapaziada do Tiro, sua vida de total! Rapaziadinha, eu tô feliz pra caramba que a Bravo Statical mandou pra mim umas paradas, mano, muito maneiro, que vai resolver o meu problema, o seu problema, o nosso problema, quando a questão é levar os pequenos para jogar Airsoft. Muitos campos de Airsoft não permitem, e a legislação também é indicado que o Airsoft seja sempre para praticantes maiores de 18 anos, tendo aquelas, né, ah, vou brincar em casa, vou brincar no meu campinho, aqui em casa. Mas sempre, cara, é fundamental deixar bem explicado que o Airsoft é para maiores de 18 anos, beleza? Porém, o que eu trouxe para vocês aqui hoje, rapaziada, mano, muito maneiro. Uma paradinha são equipamentos que crianças maiores de 14 anos já podem se divertir. Ou seja, você quer brincar com o seu pequeno ou com a sua pequena, ou com o seu sobrinho, ou você com o seu neto ou com a sua neta, e pô, as bolinhas já só ficam com medo de acertar e machucar. Então agora a gente vai trazer para você uma solução para você brincar com o seu pequeno ou pequena, sem machucar ele, e com aquela resenha maneira que tem o Airsoft. Olha esses equipamentos aí, ó. Rapaziadinha, eu estou feliz pra caramba, se liga que a Bravos mandou para nós várias caixinhas maneiras. Rapaziada, vale salientar que para usar esses equipamentos você tem que ter, no mínimo, 14 anos. Menos de 14 anos não usa esses equipamentos. Vamos lá, olha só. Ó, essa aqui é a caixinha. Mandaram três caixas para a gente, na verdade, ó. Mandaram essa daqui. Aqui, ó, o que é que está escrito aqui, ó. Ó. Aged 14 anos. Aged 14 years. Mentira, nem manjo os ingleses. Mas é, ó, maiores de 14 anos. E aqui, ó, já tem em português, ó. Maiores de 14 anos, ó. Maiores de 14 anos. Beleza? Rapaziada, vou abrir aqui, ó. Mano, que maneiro, velho. Mas, Mirim, o que é isso que você trouxe, Mirim? Cara, eu trouxe uma parada muito maneira. Vou abrir aqui com calma e cuidado. Olha isso aqui. Molecada, olha que arminha maneira, pequenininha. Essa aqui, cara, é uma AK-47. Pequenininha, tá vendo? Bem legal. Levinha. Tá? Caraca, é muito maneiro a parada. Eu tô apaixonado nisso aqui. Ela tem várias estampas. Essa aqui é a AK-47. Mas, Mirim, o que é isso daí? O que é, cara? Essa daqui é uma arma que tá virando febre lá na gringa. Essa aqui é uma arma de gel, cara. As bolinhas são bolinhas de gel, mano. É muito maneiro. Se liga. E elas são elétricas, cara. Ó, o acionamento delas é por conta dessas baterias aqui. Ó. Ela vem com essa bateria já, com o carregador. Olha só que maneiro, velho. Já vem o esquema completo. Você vem aqui, ó. Pluga aqui. Vou botar aqui pra vocês poderem ver, ó. Plugou. Pum. Aqui, ó. USB. Você pode carregar no carregador do seu celular, ó. Beleza? Essa bateria aqui, rapaziada, não tem risco de explodir, não tem risco de nada, tá? Ó. É assim. E daqui... Eu nem sei se isso aqui tá carregado. Não, pera aí. Daqui, ó. Você abre a bundinha dela. Vamos abrir aqui, ó. Abriu. Ali tem um chicotinho igual uma arma de airsoft, cara. Só o conector que não é parecido, tá? Ó. O chicotinho aqui igual a arma de airsoft mesmo, ó. Sai o chicotinho, tá? Ó. A gente conecta a bateria aqui. Pan. E vamos botar a bateria aqui pra dentro de novo, ó. Vamos colocá-la aqui pra dentro. Vamos lançar ela aqui dentro de novo, ó. Vamos ver como é que é isso aqui. Porque eu nunca montei, tá, rapaziada? Eu não sei como é que... Ah, entendi. Fechou. Vamos ver. Acho que ela tá sem bateria. Ih! 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 Tá carregada, tá carregada. Aí, ela vem, ó. Eu tô aqui com a caixinha dela no meu pé aqui, mano. É muito maneiro. Eu vou mostrar tudo que vem com essa belezinha aqui. Vamos montar ela. Ó. Ela vem com o supressorzão maneiro. Vamos botar um supressor nela. Pá! Lancei um supressor. Ela vem com uma mira fake. Não tem... Nem abre. Tá, rapaziada? A mira é fake mesmo, tá? É só pra criança que olhar o pai lá jogando. Vai poder se divertir, ó. Botei a mirinha. Pá, pá, pá. E agora, cara, é a parada mais legal do mundo, meu amigo. É o troço mais transcendental do planeta. Ó. Tá vendo essa granadinha aqui, ó? Você vai rosquear ela aqui. Tá? Não agora. Não agora. E aqui tem uma saídazinha, ó. E aqui, ó. Você bota aqui. Pera aí. Encaixa aqui. Mano, na própria arma. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, porque ela é muito estampada. Tem um buraquinho aqui, ó. Então, a munição vai descer desse buraco pra esse buraco aqui. Mas, Mirim... Eu vou botar aqui só pra você poder entender. Ela montada fica assim, ó. Beleza? Mas, Mirim, que munição que é essa? Cara, olha só que maneira a preocupação da galera, ó. Vem até com óculos, cara. Ela vem com óculos, mano. Pra você e seu pequeno brincar. Ou sua pequena. Vamos lá. Mirim, que munição que é essa? Caraca, de novo esse maluco. Se liga. Mano, é muito maneiro. Olha aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Que munição é essa? Essa é a munição aqui, ó. Não, meus amigos. Isso daqui não é comida de peixe. Cara, vamos tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. É muito pequenininho, velho. Não sei se vai pegar. Pera aí que eu vou ver se a câmera pega. Ó. Olha o tamanho das bolinhas, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Muito maneiro, né? Então, vamos lá. Como que funciona essa mágica aqui, ó. Eu vou fazer agora junto com vocês. Essa bolinha aqui, ó. Você bota na água, mano. Eu vou fazer até aqui agora pra vocês verem, tá? Vou botar uma quantidade assim no copo, tá? E vamos ver o que que vai dar. Vou botar o mínimo possível de bolinha. E vamos ver quanto tempo que vai demorar, ó. Cara, deu bem pouquinho. Vamos ver aí quanto tempo que vai virar bolona. Bolona. Vamos ver quanto tempo vai virar bolona. Dois mil anos depois. É isso, meus amigos. Demorou mó tempão, velho. Pra as bolinhas se transformar, se liga. Agora elas se transformaram. Dá pra você ver elas já transformadas aqui dentro. Cara, vou te falar. Demorou tanto tempo que eu ficava olhando, esperando, esperando. Que eu abandonei. Não sei nem precisar quanto tempo, ao certo, que demorou. Mas eu acredito que foi mais de duas horas, cara. Eu tive que trabalhar. Então, voltei hoje, outro dia. Pra poder gravar. Cheguei aqui. Já estavam transformadas. E agora vamos fazer os testes, né? Vou esvaziar isso aqui. Mano, dei um monte de tiro aqui. Quer ver? Vou atirar. A parada que eu achei maneira é o seguinte, ó. Vou atirar na minha mão aqui, ó. Você sente. Você sente, mas é bem mais leve que a Airsoft. A Airsoft, se eu tivesse atirando assim de perto, ó. Tava me lascando todo. E o bagulho espatifa tudo. Vou atirar na porta. Nossa. É muito maneiro. E a parada bate quando bate no bagulho muito duro. Ela espatifa gel pra tudo que é lado, ó. Vou atirar ali atrás ali, ó. Parece um pouco até o paintball, cara. Porque ela bate e conforme ela tá um pouco úmida, ela marca, tá ligado? E agora vamos testar o revólver. Ó, o revólver é esse aqui. Olha que maneiro. E é grandão, tá? É bem grande. É bem grandão mesmo. Ah, menino. E por que ele vem com essas cores diferentes? Cara, ele já vem com essas cores assim, todo... Pra não precisar de botar ponta laranja. Pra nem saber que é um... Que é toy. Que é um brinquedo. Isso aqui na verdade é um brinquedo, tá, rapaziada? Por isso que não tem ponta laranja. Não tem... Ele já vem todo estampadão assim, pra nem saber que é brinquedo. Então, pera aí. Vamos ver a bateria agora do revólver, como que é. Cara, é diferente. Parece uma bateria de lipo do revólver, cara. Olha que doideira. Aqui embaixo, ó. Abre aqui. Ó, tá vendo? Abriu. Já sai o cabinho aqui pra fora. Sai pra dentro também essa canalha. Já sai aqui, ó. E a bateria, mano. Se liga com aquelas baterias de AEP. Lembra muito. Até a entradinha, velho. Parece muito bateria de lipo. Porém, o carregador que vem, olha. É esse, ó. Não é um carregador de lipo. É aquele que você esquema, pum. No carregador do celular. Ó. E pluga pra carregar. Vamos ver se já tá com carga aqui. Vamos botar. Mano, muito maneirinho as arminhas. Eu vou querer uma. Vou ficar como pra mim brincar dentro de casa. Dá tiro na mulher, dá tiro na minha filha. Ó. Botou aqui pra dentro. Fechou. Agora vou pegar, ó. Olha como é que é meio que compatível. Vou pegar só a granadinha. Essa granadinha aqui, ó. E vou botar no revólver. Tem aqui uma paradinha que é própria do revólver. Tá vendo? Vou arrancar isso aqui só pra não precisar de passar de uma pra outra. Já vou botar aqui. Coloquei. Ah. Agora foi, ó. Ó o revólver já carregado. Bateria aqui, ó. E aqui na frente tem uma chavinha, ó. Ó. É o liga e desliga. É o mata, né? No caso que mata, ó. Ó. E aqui, botou essa chavinha aqui pra baixo, ele desliga. Cara, vamos testar agora esse revólver. Vou dar tiro na porta aqui atrás. Caramba! Mano, o revólver é maneiro, tá? O revolvinho é maneiro. Vou tirar lá. Eu acho que esse aqui não vou tirar na minha mão, não. Ai, esse é mais forte. O revólver é mais forte, ó. Você sente mais, mano. Ó. Olha que espatifa. Espatifa tudo, ó. Caraca! Ó, o revólver é bem mais forte que o fuzil. Eu acho que é por causa da bateria. Nossa, mano. Chegou a ficar meio vermelho ali, ó. Onde que eu tirei. Ou vocês não atiram nas crianças aí, cara. Com esse revólver. Mano, muito legal. Tem vários modelos desses equipamentos aqui. Essas... Essas... Essas arminhas toy. Cara, isso é muito bom. Pra quem tá no... Agora é verãozão, né, cara? Quer brincar com as crianças pra lá de fora. Vai, brinca. Pô, muito maneiro. Eu achei muito top. Ó. Tem até full, ó. Tem full, meu amigo. O revólver tem full? O revólver não tem, não. Deixa eu ver. O revólver é só single shot. Esse só dá de uma vez, eu acho. É, porque não tem nenhuma chave. Não tem nada. O revólver é só liga e desliga. Deixa eu ver se aqui tem lugar pra desligar. Não. É, o fuzil não desliga, rapaziada. E o revólver, ó. Pelo que eu entendi, ó. Você bota pra baixo. Ele não dispara, ó. É meio que a trava. Botou pra cima, ó. Rapaz, o revolvinho é esperto, tá? O revólver é bem mais forte que a coisa... Opa, eu acho que o revólver é mais forte que o fuzil por conta da bateria, cara. Porque eu acredito que deve ser o mesmo acionamento. Não pode, cara? Ó, o tamanho, não sei. Tá aí uma solução pra você que quer brincar com seus filhos, quer brincar em casa. Ah, tá chovendo, quero brincar, ó. Ó, e a munição vem essa aqui, tá? E lá na loja da Braavos, além de vender esse equipamento maneiríssimo, vende os pacotes de munição. O pacote, pra você ter ideia, é 10 mil munição. É desse tamanzinho assim, ó. Que ela vem com as bolinhas assim, ó. Pequenininha. Ou seja, 10 mil não ocupa espaço nenhum. Mas, cuidado ao botar no copo, porque você bota um pouquinho e já vira um montão. Pra você ter ideia, ó. Botei bem pouquinho e fez muito. Eu já dei tiro pra caramba, ó. E ainda tem muita bolinha aqui, ó. Tem muita. Beleza? Rapaziada, tá aí uma solução pra que você quer brincar com seus filhos, em família, em casa, cara. Muito legal. Eu vi até um vídeo do menino que viralizou, que deu um monte de tiro nas costas do pai. Não sei se foi aquilo que fez aquele monte de estrago nas costas do pai. Pode ter sido. Cara, mas eu achei muito top. Muito legal. Pra você brincar. Sei lá, se divertir. Atirar em casa. Pra você levar mais pessoas pra jogar airsoft com você, ó. Arminha de gel, disponível em www.bravostatical.com. Cara, eu uso o cupom Mirim 10. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. E você que é da região aqui de perto, aqui, já cola lá na loja Bravos. Cara, a Bravos tá em novo endereço agora. Vou botar aqui o endereço novo. Rua Duque de Caxias, número 1, loja 8. Caraca, é mesmo. É Duque de Caxias, loja 8. Já até decorei o endereço da Bravos. É isso, rapaziada. Rua Duque de Caxias, número 1, loja 8. Você cola lá na Bravos e escolhe, cara. Tem, ó. Vou botar aqui, ó. Os modelos de revólver. Os modelos de revólver que tem aqui. E aqui os modelinhos de fuzil. Tem o modelinho do HK416. Tem o AKzinho. Cara, muito legal. Quer levar mais pessoas pro airsoft, sei lá, num dia de sol. Brinca com essa parada aí. Brincando com os outros aí. Que às vezes eles vão se interessar em jogar airsoft também. E uma ótima opção pra você presentear seu filho, sua esposa, pra ela te dar um tiro nas costas, pra você ficar esperto. Show. Lembrando, rapaziada. Muito importante sempre, ó. Usar o óculos. Tá manuseando. Ou até brincando. Vai brincar. Bote o óculos no seu filho, na sua esposa, em quem você vai dar tiro. Show. Rapaziada, quer dar aquela moral no canal do Movimento Airsoft? Vou deixar aqui no cantinho aqui o Pix Movimento Airsoft. Deixa Deus te usar, meu filho. Lembrando, meus amigos. Inacreditável. Um montão de gente tá vendo nossos vídeos e não inscritos no canal. Você acredita nisso? Pô, dá essa moral pra gente aí, ó. Eu vou botar aqui. Deixa eu ver o que eu vou botar. Ah, eu vou botar umas imagens das pistolinhas e do revólver enquanto você vai lá e se inscreve no canal, né, meu amigo? Dá essa moral pra gente. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. E já sabe, né, meu compadre? Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho